Olá, eu estou aqui novamente para resolver todos os dilemas da humanidade. Coincidentemente, estou aqui também em Curitiba, que é o lugar onde está aquele bandido. Mas é só coincidência! Não vou experimentar um delicioso vídeo, mas antes das perguntas. Primeira pergunta. Você está achando que eu sou algum tipo de palhaço? Aparece algum palhaço para você? Seu imbecil, seu filho da puta. Você gastou a sua pergunta para perguntar isso, seu imbecil? Foi isso? Que idiota. Senhora fosse, o senhor foi comprar na R-Rap por R$19,90? Eu vi os clones lá, senhora venda. Filho da puta. Você é o filho da puta. Você não reconhece o experimento genético do meu olho, hein? Será que você foi comprar com R$19,90? É isso? Eu estava lá, achou que alguém foi lá e me comprou por R$19,90? É isso? É isso, então? Você não acredita mais nos seus próprios olhos? É isso? Você é o filho da puta. É isso que você é. O que veio primeiro, hein? O que veio primeiro? O cu ou o peito? O que veio? O que você acha? O que você achou? Primeiro vieram os cavalos marinhos. Então, eles ensinaram toda a humanidade. Bom dia, você vai lá e coloca o seu peito. É simples assim. Tá bom, o cavalos marinho. Oh, oh, oh. Oh, o cu. O cu. Faltou o meu peito ali. Era fácil. Por que você não percebe isso? Você vai nos cavalos marinhos. Tá bom, o peito. Oh, oh, oh. Não dá meu cu. É assim. Faça a próxima pergunta. Grande por cento, salvos. Se eu posso faltar a minha moral a partir do comportamento animal, então seria válido eu matar crianças como os leões? Claro que sim. Por que você não pode agir como um leão se você quiser? O que é que está te impedindo aqui? Isso é eu. Eu estou te pedindo de agir como um leão? Você está lá. Aí meu filho aqui veio. Olha o filhotinho. Mata. Mata o que tem. Toda moral, nada deve ser pautada a partir dos comportamentos animais. Isso está muito bem documentado. Muitíssimo bem documentado através dos arquivos da pérola. Se viermos dos macacos, os macacos de hoje serão os médicos, presidentes, youtubers teens de amanhã. Portanto, pela humanidade alcançaram nivana na terra. Você acha que deveríamos educar os humanos nele de crianças? Ou nele de macacos? Nem de reagradeço por discorrer no assunto abraços. Um abraço para você. Você é um menino muito gentil. Obrigado. Obrigado. Se eu tivesse braço, eu me abraçava. Agora, respeito da pergunta, não é? Da pergunta? Eu devo dizer que devemos educar as pessoas de bactérias. Então, para que nós tenhamos uma humanidade preparada para todo tipo de desprovidência e despropósito, queremos educar os nele de bactérias.